Entrei na Feira da Fruta, pra ver o que a Feira da Fruta tem A Segunda Parte do Primeiro Episódio Vamos pegar um personagem Pegar um Um personagem aqui que eu fiz Era pra ser o Emmett, mas eu já Já desfiz ele todo Bom, aqui já na Primeira Parte A gente vai ter 3 Minikits pra pegar Todos a gente vai ter que subir aqui Vamos trocar aqui de personagem Cadê? Pronto E vamos subir aqui A gente vai abrir essa Essa porta aqui com o personagem que tem a Super Força E vamos andar até o final Onde vai estar o primeiro Minikit, beleza? Vamos dar uma sova nessa galera aqui Bom, aqui embaixo A gente precisa funcionar esse carrinho Tem algumas peças aqui Pronto, consertamos o carrinho A gente vai entrar nele E vamos dirigir pra essa garagem aqui Que com esse carro de sorvete vai abrir, né? Aí a gente estaciona o carrinho aqui Vai liberar lá em cima o próximo Minikit Vamos subir de novo Cair aqui Prontinho Esse é o segundo Minikit Aqui a gente tem 3 Como que que é isso? Tipo um moleco de neve Enfim, a gente tem 3 dessas pra achar Aqui tá a primeira Aí a gente vai usar o O traje sônico aqui Do Batman, no meu caso da Batgirl Pra quebrar esse vidro aqui Que dá acesso a essa outra área, né? Pega o personagem do Charada Então vamos puxar aqui E ver se resolve Aí agora abriu Olha lá O segundo de 3 Bonecos que a gente tem que achar Beleza? Aqui, achei Ah O último O último boneco tá aqui A gente pode quebrar aqui Ela tá escondida Tá escondida num vaso de planta E só subir aqui E pegar o Minikit lá em cima E aí Acabam os Minikit desse pedaço, né? Aí pronto Só vem aqui e pegar Pronto E vamos partir Bom, quando a gente chegar nesse ponto aqui A gente precisa de um personagem que Tenha explosivo Pra gente conseguir entrar aqui No caso eu vou usar o Pinguim Mas pode usar o O Batman ou a Batgirl Com aquele traje de explodir Vai sair lá em cima, né? E aqui tá o Próximo Minikit Se você quiser Libertar o refém também Já pode aproveitar Mas eu tô de boa Ih, caramba Voltou tudo Eu tô de boa Tô de boa Aproveitar que eu tô aqui A gente sobe aqui Pra pegar o próximo Minikit Mas aí Vamos se livrar dessa galera aqui Pronto Vamos quebrar aqui E a gente pega o traje de magnético Do Robin Ou do Asa Noturno No caso eu tô com o Asa Noturno aqui A gente vai subir aqui E pegar Esse que é o quinto Minikit já Beleza? Certo Aqui nessa parte vão ter mais alguns Vou fazer do jeito mais rápido aqui Deixa eu pegar o Pinguim A gente vai voar pra cá E aqui tem já um Aqui Um Minikit É só descer aqui E pegar Ai, me matei à toa Não se mate Não se mate Não precisa se matar Beleza Aqui tem mais um Certo Vamos juntar 25 Dessas pecinhas coloridas Com o traje aqui Do Robin Ou do Asa Noturno aqui Cadê? 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 Aqui Vamos juntar 25 pecinhas Rapidinho E aí a gente vai Operar essa Máquina aqui Ela vai montar pra gente ali O próximo Minikit A gente já tem 7 E agora só faltam 3 Vamos que vamos Nessa correria louca Aqui Nessa correria Vamos explodir aqui Esse buraco Explodir o O que tá aí embaixo também Consegui explodir com um tapa só E pegar o próximo Minikit Agora Se eu me lembro É, agora só na próxima parte Que a gente vai ter Outros Minikits Beleza? Tá certo Aqui nessa parte final A gente vai ter Dois Minikits pra pegar Um tá aqui A gente precisa do traje Magnético Posso conseguir subir Troca com um personagem Que pule alto E ele vai chegar aqui Do outro lado Pra pegar o nono Minikit Agora com o personagem Do Charada Ou do Do Chapeleiro Ou do Espantário A gente vai usar O nosso poder de De manipulação mental Aqui Pra conseguir o décimo Minikit Eu só preciso saber Se eu consigo passar pra lá Ah, consegui Acho que daqui Acho que daqui Dá certo Já Não, tá muito longe Tá, vamos Vamos desligar isso aqui Primeiro Pronto Aí você consegue avançar Pra cá E controlar Um desses personagens Pra fazer ele pegar Aqui O décimo Minikit Beleza? Aí você pode Ir embora Pra Arkan Salvar e sair E aproveitar Os seus dez Minikits A menos que você Tem pra pegar Aí que bom Fez sentido Isso que eu falei? Bom Como eu falei São sete horas da manhã E eu tô com sono Tá ligado? Então se as coisas Que eu estiver falando Não fizer nenhum sentido É leve E não releve Eu não deixarei Não relevarei Se você Não for inscrito no canal Se inscreva aí Porque pode ser maneiro Se você se inscrever Beleza? Esse foi o vídeo de hoje Fique ligado aí No canal do Exo Atalho E daqui a pouco a gente volta Com mais um vídeo Valeu E aí